Música Fala ai galera, tudo bom? Hehe, sei nem porque eu falo isso né, mas tudo bem É... Bem-vindos né, a mais um Rank de Conchu Episódio número 9 hoje Vou começar caçando aqui já ó Aí eu vou jogar de Poison É... Vamos dar umas chicotadinhas né Uns tapinha na cara, umas chave de... Vamos já ficar quieto né É... Mas vamos aí, vamos caçar aqui, já achei uma sala Vamos ver se dá pra jogar aqui Isso, vamos começar então Tá foda de fazer vídeo, desculpem o atraso aí tá Era pra ter postado esse vídeo antes já véi Mas tá foda, tá foda o trampinho lá É... E hoje deu um tempinho de fazer né Depois chegar um pouquinho mais cedo em casa Aí é foda que a live tá bem parada hoje Sexta-feira à noite Vamos lá, vamos lá Vamos jogar um pouquinho aqui agora então, vai Olha meus pontinhos Que horroroso Quase não jogo já E quando eu jogo ainda só tomo cacete Tá foda mano Eita porra Ninguém já viu essa roupa Nossa, que esquisita essa roupa véi Que doida Eita Nossa, que daí o traí não saiu Tô, tu sei, eu vou tá errada Pô, cagada essa foi agora, hein Ai, ai Vamos lá, vai Tentar jogar direito essa porra Eita, caralho Ó, vou subir na maluquice mesmo Ele também subiu Puta merda Eita, porra Ó, ele vai Ué, só eu que não posso subir, hein Nossa, mas que estranho, véi Se o Chitão ver isso aí, ele já vai mandar mensagem pra mim Que ele fala que isso aí só acontece com ela Começamos com um bug aí do dia já, galera Eita, porra Gui Gai Gui Pessoal chama de Gu, ele chama de Gai Que é meio que chama de Gui É um Guilherme com Y Brincadeira Vamos ver aqui como esse rapaz joga Já jogando umas coisas, só que ele estava de bison Vamos ver aqui Ah, ainda trazendo um pouquinho para ser o correto Perdi o opção selectzinho ali, velho. No back death, aquela hora. Vacilo. Tava esperando outra coisa. Tem que ficar tão beijando agora, mas ele vai fazer o fato. E se agarrar, mulher, que bagulha é foda, mano. Vai se agarrar da hora demais. O boneco é todo cretino essa Poison, né, velho? O boneco vem te dar chicotada, dar tapa na sua cara, tá ligado? O boneco é foda, mano. Foi feito pra tirar os outros mesmo, né? Então tá. Vamos achar Kurochimatsu. 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 Onegaichimatsu. Hehehe. Ó. Ih, será que não vai? Iaaaa. O aluno deve estar me xingando vidas ali se ele não quiser jogar comigo. Ah, beleza. Não quer jogar, mas agora vai fazer o quê? Bom, mas bem que você podia aceitar jogar comigo, né, meu truto Só tem você aqui, velho Criar ou não criar? Eis a questão Vamos criar um pouquinho pra ver? Pra ver, né Vou dar uma variadinha Opa, tá tocando a música da Viper aí, ó Música monstro Graubo Acho que o nome dele é Glauber Ele botou um Graubo japonês, né Quem assiste, lembra que tá ligado aqui Os caras falam assim Graubo 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 Tomei um roda de suvar Eita porra, moleque sabe combar, mano Ó, o porinho vem, hein Caralho, moleque, cheguei o meu dash, moleque é um monstro da reação Ah, caralho Mano do céu Mano do céu Opa, o porinho vem, porque eu sei o que ele está conseguindo Hô, louco Soryuken Ó, finalmente ele deu um roda certo Beleza, então vai, vamos brincar de roda Vamos brincar de roda Hora, agora a questão de o Oh, o mato ele só no roda Pronto Descobrimos qual o Rorys mais forte, né? O pior é que... Não sei se vocês viram minha mãe, mas eu dei mal... Dei mal sorte, mano Se meu Rorys tivesse saído ali no outro dele Eu acho que o outro dele ia pegar, não sei também Ainda bem que não saiu Caralho, velho Meio triste pegar a pessoa aqui jogando assim, mano Pô, eu não consigo pensar em outra coisa A não ser que o cara pega o controle e fica assim Olha, ia até sair da sala sem querer O cara fica assim Com controle, velho Ah, mas às vezes nem era ele, né? Às vezes ele tava no banheiro e o gato dele subiu em cima do arcade Ou cachorro, sei lá Filho Aí ficou brincando, né? Pode ser também É brincadeira, velho É sério que brincadeira? Achei que era verdade Eu fico meio solitário aqui, cara Eu não faço stream Aí eu fico falando sozinho no vídeo Parece que tô falando comigo mesmo e tal Tem que responder minhas próprias perguntas, né? Ainda mais quando fica esse barulhinho assim que ninguém entra Ó, o Grau Bolsão entrou de novo Só que eu vou ter que quicar Desculpa, Grau Bolsão Tem que te quicar agora Ó, tem um Benjamin aqui Vocês querem ver? Benjamin é o T, como as pessoas chamam, né? Bonitinho, né? É isso aí Bom, minha sexta-feira vai se resumir a hot dog Gordice Porra, Grau Bolsão Né? Gordicinhas básicas E dormir, né? Que eu já vou dormir antes das 11 Porque eu tô só o pó Mas eu acho que ninguém quer saber disso, né? Não sei nem o que eu tô falando Tudo bem, gente Tudo bem Bora ver aqui, ó Se tem alguém agora Porque tá foda, trutor Michel Brasil Vamos jogar com o Michel Brasil mesmo, então, ó Tá procurando o BR? Quer alguém melhor do que o Michel Brasil pra jogar? Olha essa curinha Terceira luta, né? Agora tamo indo pra quarta Dá pra fazer mais três aí Chegamos na metade do vídeo, né? Vamos ver o que dá pra fazer ainda Ó o gordo Lá vem o gordo Gorda aqui, gorda por lá Ai, ai Muitos campeonatos chegando E eu preciso voltar a treinar esse jogo Porque senão eu vou tomar sova Vou tomar cacete dos caras Não quero tomar cacete dos caras Quero chegar nos sinais ainda, velho Cala a boca, gordo Então vamos lá, vai Eita, corre Toma aí, ó Toma a chave aí, ó Vamos ver quantas vezes eu faço funcionar Ah, para Eu gosto muito de matar nesse agarrão Perdoe-me, hein Chiqui-choo Tamanhozinho das pernas desse gol Nossa, não pegou nem o teu, meu cara Oh Ai Ah, mano, esse Será que ele vai farofar? Vamos ver Agora ele não tem barra Agora ele vai farofar Ai, eu não vi Eita, porra Não, agora eu fiquei surpreendido Achei que ele ia Pulou Ah, nossa, eu dei outro Foi Vou perder ainda essa porra, né Sai Ah, a hora que eu vou errar, mano Eu sou um merda, né Porra, velho Eu sou muito cabaço, mano Mas eu odeio quando Esse golpe tá bufado Essa porra Esse golpe tá bufado E fica pegando um monte de hit No alto Aí eu vou dar bait E ele vai tomar essa merda No alto, mano Pulei certinho Ele sabia que o cara Ia subir na bundada E tomei Sparker Grub 9 Sparker Grub 9 Sparker Grub 9 Não vamos jogar com Sparker Grub 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 Porra, Grub Porra, Grub 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 Olha as musiquinha Que fica fudendo meus vídeos Grub Oh, Grub Grub Tentar ver Não sei se é bug Não sei se o cara colocou Falando, mano A galera tá tudo saindo pras baladas da vida Essa hora, truta Aí não tá funcionando o esquema aqui, mano Eita, porra Aqui a minha câmera tá zoando Peraí, peraí, peraí Oh Olha que tá caindo tudo aqui, velho Bom Vamos ajeitar a camerazinha Enquanto, né Espera alguém passar aí Passar, ó Pronto 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 Ai, ai, ai Papai chegou Ah, bom Pô, acho que já é o terceiro ou quarto vídeo Que eu vou jogar Quando seu papai chegou, velho Mas como a live tá meio Paradinha hoje, né Vamos deixar assim mesmo Essa luta aí eu não gosto não, hein Pronto 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 Mas já tá chorando, moleque Nossa, eu puni igual um bosta Agora vai dar uma faculdade muito melhor Ele nem tentou dar magia na luta Tem que dar bastante magia, velho Pois não Não escuta magia com o júri, não Pronto Dá um bait agora, vai Agora não foi Agora vai Eu fiz pra testar, eu nem sabia Eu imaginava o que isso aconteceu, mas eu queria testar E agora, hein? Vou fugir, foge, foge, foge Para de correr Olha, onde eu... Vem, não dá outra, mano Os caras dão outra com a Jury Ele vem na maluquice mesmo, velho Ah, mas tá certo, não vou dizer que tá errado não, mas O cara perdeu porque... Principalmente agora, depois que ele deu outra Ah, que ele deu outra meio sem plano também, né? Pô, ele deu outra e começou a dar dash, dash, pulo Aí fica um pouquinho fácil de punir, né, velho? Você viu que eu puni... Eu puni o dash dele lá com a magia X Que ele veio na boideira mesmo E depois tentou vir pulando Tem que ter mais calma É, bom Eu acho, né, que ele perdeu esse round aí Esse último round ele perdeu porque usou outra Sem sabedoria Porque, bom, acho que o ideal mesmo de usar esse ultra É quando você agarra, quando você derruba o cara Aí você derruba o cara da ultra Aí você tá com a vantagem do A-Cup lá É o que eu vejo os caras de Jury fazer, geralmente Ou sei lá, em último caso Você tá pra morrer assim Aí você dá Você solta o ultra só pra Dar o medo no cara Porque esse ultra aí dá peso, na moral Pô, você é louco Mas vamos lá Vamos pra última luta, tá? Deu pra fazer um videozinho de buenas, hein? Agora vem o Amador das Negonas Vamos ver o que que dá aí Vem, vai Ah, tá funcionando aí Nem perdi meu hotdog ainda Ó, mano, o cara bem mais aí Mas o cara joga bem Eu tinha uma vez que eu joguei Porque eu não lembro no vídeo E ele tava jogando bem Não, o vizinho sabe jogar contra a porta Não Pinga Parece que ele fala pinga Ah, derrola Cês viram, cês viram, meu irmão Cês viram, meu irmão Ai, eu compro Nossa, eu tô muito lixo, velho Vai ter que tomar tapinha na cara, né, galera Porque, porra, olha Olha a jogada desesperada Do nosso amigo Eu Amo As Negas Nossa Olha o trailer Não Mas lembra que é bom pra dar uma confundida Ah, mano O cara é o rei da defesa aqui, velho Agora eu vou ficar aí nas costas Agora eu vou ficar aí nas costas Ah, por que que você não deu chute forte E é Reca e X E Ultra Não sei se vocês sabem Mas, é bom Quem joga depois não sabe, né Mas tem alguns personagens Que não tomam Que tomam o reca e X Mas não toma depois Reca é um monte de chicotadinha que ela dá, tá A X são 4 e a normal são 3 Tem um personagem que não toma, que toma a X Mas eles não tomam outra depois Não sei por que diabos E o COD é um desses personagens Então Eu fiz isso porque Eu imaginei que o cara Já que ele acertou o lado duas vezes E eu caí na frente Falei, ah, vou cair nas costas agora Que ele vai confundir E é até bom Porque é um dano alto, cara Porque são dois hits só antes do Ultra Então o Ultra tem 80% de dano ainda Né E é bom fazer isso Às vezes assim, né Principalmente quando o personagem é igual ao COD Que não toma nada depois do reque e X A não ser um resetinho Mas como ele ia matar já Eu achei melhor não dar chance pra ele ganhar mesmo Se fosse um personagem que toma o reque e X Obviamente ele ia dar o chute forte Reque e X E mandar o Trão em seguida Beleza? Mas aí, eu vou parar aqui, tá Porque eu vou dormir Ainda tenho que dar uma editada nesse vídeo antes E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dê um like no vídeo pra dar aquela ajudadinha, né E pra vocês que estão vendo o vídeo Eu coloquei uma enquete lá na minha page, tá A page tá aí também aparecendo pra vocês Pra votar, né Porque toda vez que eu reseto os personagens Já joguei com os quatro, né Aí eu vou fazer uma ediçãozinha especial A última vez eu fiz no random E essa vez eu abri uma votação aí Pra galera tá escolhendo seis personagens pra eu jogar Tá bom? Aí você dá uma votadinha lá, né Pra gente dar uma brincadinha na próxima É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço pra vocês aí Não sei quando vocês vão estar vendo Eu quase não sei Não sei quando vocês vão estar vendo o vídeo Mas é nóis, hein Abração aí galera Tchau, tchau Tchau